Ah, não, porque fulano vai me ajudar, porque ciclano vai te ajudar. Irmão, você tem que se ajudar, amor. Com certeza. Você tem que ter foco na vida, você tem que ter objetivo. Pega um papel, faça no papel ali o objetivo da sua vida para 2023, o que você quer. Para onde você quer ir, na onde você quer chegar e o que você quer ser, entendeu? Então a gente tem que ter uma noção e um pensamento de crescimento. Sim. Então não ficar esperando, ah, agora vai mudar o ***, não vai ficar o ***, e agora a minha vida vai mudar. Não, irmão, você tem que mudar a tua vida. Você tem que correr atrás do que você quer. Faz objetivo, deixa que a muralha, ela vai desabar, deixa que o mar vai se abrir, deixa que alguma coisa vai acontecer, mas só não sai do caminho, mano. Não pode.